O setor militar urbano em Brasília abriga militares e suas famílias transferidos por força do serviço. Mas nem sempre há casas para todos e muitos pagam aluguel. O sonho da casa própria é desejo antigo e a espera por melhores condições financeiras também. No Brasil não há uma política de financiamento para a casa própria para os integrantes das Forças Armadas. Por isso, a ideia do governo federal é criar um programa de financiamento habitacional para os militares. E o primeiro passo foi dado hoje. Os ministérios da Defesa das Cidades e a Caixa Econômica Federal assinaram um acordo de cooperação técnica para facilitar a compra do imóvel próprio pelos militares. O plano de concessão de crédito deve ficar pronto em três semanas. Segundo o ministro das Cidades, Bruno Araújo, as condições operacionais serão semelhantes às oferecidas no programa Minha Casa Minha Vida. Ouvindo a necessidade real da vida da família militar é que nós vamos chegar a uma fórmula, uma equação que entregue esse programa feito a diversas mãos entre quem formula a política, quem executa, atendendo a necessidade final do atendimento das famílias militares. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou que deverão ser oferecidos cerca de 75 mil imóveis aos militares de todo o país. O sonho da casa própria, sobretudo para o militar, eu diria que ele é extremamente importante. Depois da comida, depois do emprego, a dignidade de um homem está muito relacionado com a sua família, com ter uma casa. E eles são brasileiros que trabalham muito duro, em condições muito especiais. De certa forma, é um retorno, digamos assim, que é dado pelo país, pelo próprio país, e não apenas do governo, porque afinal os impostos são todos que contribuem, para que você possa atender uma faixa de brasileiros, que estão dentro das condições de outros brasileiros que são atendidos por esse programa. Obrigado. Obrigado.